E na última semana, a Petrobras anunciou um reajuste no preço da gasolina e do gás de cozinha. Por isso, o repórter João Vítor Emanuel saiu nas ruas de Piuí para ouvir da população como que este aumento tem impactado no orçamento. Na última semana, a Petrobras anunciou um aumento nos preços da gasolina para as distribuidoras. Nos postos de Piuí, já foi possível ver esse aumento. Em todos os comércios, o litro já ultrapassa os seis reais e o consumidor não está nem um pouco satisfeito. É um absurdo, né? Tudo sobe, o salário não sobe. Para a gente é um fracasso, né? O senhor Antônio é taxista e, segundo ele, não é possível repassar esse aumento ao cliente. Eu acho muito injusto, porque não está na hora oportuna, né? A gente que trabalha com táxi, não pode repassar para o cliente o preço, porque ele já está custando a pagar o que está pagando. Agora, se repassar para eles o custo a mais, eles não andam, não têm condição de andar. Atualmente, quanto é o preço da passagem, senhor? O novo aumento anunciado pela Petrobras é de 20 centavos no preço para as distribuidoras. A previsão de impacto no preço da gasolina vendida ao consumidor final, que tem 27% de etanol em sua composição, é de 15 centavos por litro. No entanto, o valor cobrado pelos postos de combustíveis depende de cada varejista, uma vez que ainda são incluídos no valor as margens de lucro do consumidor e também da distribuidora. Além, é claro, dos custos associados ao transporte. O que acontece? O Brasil exporta o petróleo bruto, que é mais barato, e importa o petróleo refinado, que é mais caro. Isso faz com que, efetivamente, o preço da gasolina não oscile. Oscile pelo preço do petróleo, porque o petróleo hoje está em cerca de 475 reais, 85 dólares, mas já foi 100. E, além disso, o preço do dólar. Cada vez que o dólar sobe, evidentemente, essa combinação de preços aumenta. E aí, uma questão brasileira, que é o adicional do álcool anidro na gasolina. Nós sabemos que 27% da gasolina consumida no Brasil é composta pelo álcool anidro, e isso leva 13% do preço da gasolina. E aí vem os impostos, e 38,8% é a realização da Petrobras. Para Lucas, esse aumento já era esperado. É, assim, o preço está alto, só que, como eu posso dizer, já era esperado. A gente está antenado, a gente está sempre lendo um pouquinho, a gente já está sabendo que a Petrobras já está segurando o preço já faz um tempinho. Então, assim, é triste, a gente está vendo o preço aumentando, mas fazer o quê? A Petrobras segurou o preço da gasolina e do gás de cozinha durante todo esse ano. Mas chega um determinado momento que ela não tem mais condição de segurar esse preço. Chega um determinado momento que ela é obrigada a repassar esse preço, sob pena de ela não ter recursos suficientes para fazer os investimentos necessários, inclusive na busca de novas fontes de petróleo, como a gente tem visto aí no nosso cotidiano. Então, o grande problema do custo do petróleo é exatamente esse, além, evidentemente, de afetar o cotidiano da família brasileira, que hoje nós sabemos que o carro é o principal meio de transporte, mesmo porque o transporte coletivo no Brasil ainda deixa muito a desejar, e nós não temos uma malha ferroviária que possa sustentar todo esse transporte de forma, vamos dizer assim, de forma não dependente dos combustíveis fósseis, como o petróleo. Outro aumento que assustou o consumidor foi do gás de cozinha. O litro do gás de 13 quilos subiu R$ 3,10, passando a R$ 34,70. Dona Ivanilde é cozinheira e não está nada satisfeita. Eu tenho um consumo muito alto de gás, torro café, arrumo frango, faço comida para fora, não é muito bom não. Acho que tinha que dar um jeito de baratear um pouco. Nós importamos o gás de cozinha da Bolívia, da Argentina, importamos o gás que é beneficiado para o gás de cozinha. E assim acontece com todos os derivados de petróleo. Na última quinta-feira, o preço da gasolina em Piuí variava de R$ 6,19 a R$ 6,50, sendo R$ 6,39 a média nos postos locais.